Olá, meu nome é Ana e você provavelmente deve estar sentindo que essa do desenho já está aí. Bom, eu posso não ter muitos talentos, mas eu tenho um, que é o desenho. E eu pensei, por que não desenhar o Paulo Freire? Então vamos lá. Mas antes vamos conhecer alguns dos meus desenhos. Tem esse aí que eu não gosto não, também não gosto, também não gosto. Esse eu gosto um pouquinho, vai. Mas vamos lá, o que não interessa. Meu nome é que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão. Céu e chão grudando o pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim. Não sei, não sei, não sei diferenciar. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Despaço meu passado, deixa pra minha liberdade hoje. Não sou escrava dele. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Eu fiz com muito apoio, carinho, pra me agradar ele. Ai, que lindo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. A força que eu tenho guardado.